Olá pessoalzinho querido sejam todos muito bem vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e eu queria convidar você para se inscrever caso ainda não esteja inscrita e você que já está inscrito aqui no canal deve marcar aí o sininho das notificações para poder acompanhar os nossos conteúdos ok bom pessoalzinho querido nós vamos fazer hoje uma receitinha aqui eu vou mostrar para vocês uma receitinha do pão francês feito em casa que é super super fácil tá bom bom gente em tempos de quarentena não é todo dia que a gente pode sair e comprar o nosso querido pão de cada dia então vamos conferir essa receita super fácil aqui juntinhas primeiro vamos ver os ingredientes ok 480 gramas de farinha de trigo cerca de três a três e meia xícaras tá bom é depois duas colheres de chá de sal uma colher de sopa de açúcar ou seja o equivalente aí a 15 gramas 100 gramas de fermento biológico seco uma colher de sopa nesse caso e se você preferir use 300 gramas de fermento biológico fresco depois duas colheres de sopa de óleo o equivalente a 30 ml aí depois você aquece no seu microondas se preferir 320 ml de água morna que é o equivalente aí a uma e um terço de uma xícara o gergelim é opcional e o parmesão também agora vamos lá o modo de preparar em um recipiente você vai juntar a farinha de trigo olha só a farinha de trigo o fermento o açúcar e o sal e misturar tudo tá bom agora você vai adicionar o óleo e aos poucos junte a água morna e vá misturando bem até que a massa ganhe mais consistência mas não fique muito mole quando perceber que é possível transferir a massa para uma bancada limpa e emparinhada é só você sovar até que ela fique bem elástica vai durar aí mais ou menos uns 10 a 15 minutos depois da sova você vai moldar a massa como se fosse uma bola devolva para o recipiente cubra e leve para descansar em um lugar fechado por pelo menos uma hora ou até que a massa dobre de volume agora você vai modelar cada uma esticando com largura de 15 a 20 centímetros e enrole afinando as pontas transfira para uma outra forma untada e também enfarinhada para a emenda virada para baixo e deixe descansar por mais 30 minutos para que a fermentação recomece depois desse tempo com uma faca bem afiada faça cortes no sentido do comprimento na superfície de cada pão e borrife um pouquinho de água em seguida leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até que os pães estejam bem dourados depois disso é só retirar do forno e servir e aí gostaram do vídeo se gostaram comente aqui embaixo e aproveita para deixar o seu like e nós nos veremos no próximo vídeo tchau